No pique do trem bala, anota a placa Sou maloca da favela, ela patricinha toda Ela shop, faculdade e eu com os mano da boca viajando Esses maloca na posição vai sentando Amante da adrenalina e hoje não vai ter tanto Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Um dia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Aparece o fágio, tá enganando o comando Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Um dia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Aparece o fágio, tá enganando o comando Ela é... Ela é... Kevin no beat que lançou mais uma guitarra DJ Weena, performa meu DJ Sou maloca da favela, ela patricinha toda Toda ela shop, faculdade e eu com os mano da boca viajando Esses maloca na posição vai sentando Amante da adrenalina e hoje não vai ter tanto Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Um dia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é patrícia, quer andar onde eu ando Ela é patrícia, mas gosta de uma onda Amante do momento 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 Amante do momento